Aqui eu vou passar aqui nessa estrada de terra galera, lá eu lavo ele de novo, entendeu? Porque eu não quero perder tempo não mano, vou pegar esse atalho aqui pra tá me ajudando Opa! Caramba velho, quase que eu bati no carro do maluco Opa, 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 que isso velho, que isso? Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V Para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real galera Como vocês podem ver, ó, estou aqui galera na minha antiga casa né Na verdade é minha casa, só que eu não estou morando nela não galera Eu vim aqui porque meu tio me ligou mano, quem tá morando aqui é meu tio né Ele me ligou porque tem um carro ali pra mim tá dando uma mexida nele galera Eu só vou pegar a chave com ele aqui Ó, com certeza ele tá por aqui que eu tô aqui trabalhando Opa, e aí tio? Ó, tá moscando ali ó, tá bordando Aqui rapaz, tá me vendo aqui não? Onde que tá a chave do carro? Beleza, tá aqui ó Opa, isso aí eu tô me perdido nessa casa Tá por aqui tio? Ah tá, perto dos livros Aí, vamos lá galera Vou pegar ele ali, eu vou deixar minha moto ali na garagem, tá tio? Não deixa o meu primo pegar ela não, ele já tá com a outra moto Aí galera, já dei ideia nele ali Porque senão se eu não falar meu primo pegar a moto Porque meu primo tá morando aqui com ele né Meu primo e minha tia Aí galera, olha o carro que tá ali mano Se trata de um Fiat Punto, cara Eu já pude ver que ele tá todo regaçado Deixa eu colocar a moto aqui pra dentro Colocar ela mais aqui pro final Eita, subindo em cima do pneu ali ó Aí Deixar a moto aí Agora vamos pegar o carro aqui Mano, o carro tá Tá meio batido hein galera Parece que ele bateu o carro mano O meu tio já me passou as informações direitinho Pelo telefone O que o cara quer que a gente faça né Como tá saindo aqui de boa Tô deixando meu tio morar aqui na casa galera Sem pagar nada Porque ele paga aluguel, entendeu? Por isso que ele deixava o carro dele aqui E é bom que vigia a casa mano A casa não fica sozinha aí Entendeu aí E deixar essa casa sozinha é perigoso Até a gente entrar aí de novo Agora roubar as paradas que tá ali E desse jeito aí Não dá certo não mano Na moral mesmo Cara, eu tinha que passar no posto de gasolina ali Que eu posso ver que o tanque desse carro Não tá cheio não Mas deixa pra lá Depois eu encho né Encho naquele posto lá perto da oficina Desde já galera Eu já gostaria de pedir a você Pra tá dando aquele like mano Pra tá fortalecendo o canal Agora nós somos 23 mil inscritos Isso tudo graças a vocês mano Obrigado mesmo aí de coração Vamos rumo aos 100 mil esse ano ainda O dono desse carro galera Segundo meu tio Ele disse que Que é que muda a pintura dele galera Ele falou que é um amarelo mano Porque o amarelo no Fiat Punto Fica muito top Isso aí é verdade mesmo cara Porque os Fiat Punto A maioria dos que eu vi São amarelo né E tipo cara Fica muito show Eita Quase velho O cara pree de uma vez É muito show galera O amarelo E pelo que eu fiquei sabendo também Ele também vai querer instalar um som aí galera Na traseira aí mano Aí eu vou ter que ver com ele direitinho né Porque primeiro a gente vai dar mexida aqui na oficina E depois a gente vai estar colocando o som do carro dele né Podia descer nessa estrada de terra aqui Só que o carro tá muito rebaixado mano E tem essas duas tartarugas aí na minha frente ó Como é que corta isso? Assim que corta Caramba Que cara lento velho Nossa depois eu vou vir aqui visitar meu amigo galera Vocês lembram aquele dia que eu busquei ele no hospital mano Que foi na festa lá em casa Não aguentou beber Quer fazer gracinha pra soar no outro dia Depois eu vim cá visitar ele Desde que ele diga eu não vejo ele mano Tem um tempinho bom não tem? Olha aí cara Agora o João Marcos ele Eu perguntei ao João Marcos Se ele queria que eu contratasse outra pessoa Pra estar ajudando ele lá na oficina Ele falou que tipo Não agora o movimento tá de boa Entendeu? Tá vindo dois carros por dia aí Tá dando pra mim Eu dou conta aqui sozinho Eu falei não Beleza então Mas se você Se precisar mano Você me dá a ideia Porque eu não tô tendo muito tempo de vir aqui Aí eu vou contratar alguém pra te ajudar Entendeu? Que eu tô ficando mais na oficina aqui da cidade galera Ali junto com o Pedro e com o Lucas mano Opa Nem vi aquele carro velho Nossa Cê é louco mano Quase que eu causo um acidente ali Vamos acelerar um pouquinho aqui agora nessa reta velho Porque aqui é mais de boa né Beleza Cara até hoje eu não consegui ir lá entregar o carro do Luke galera Eu tenho que ir lá entregar o carro do Luke logo mano Ele também pode estar precisando Porque o Luke é cheio de frescura galera Eu tô falando aqui Mas na moral mesmo O Luke é cheio de frescura Se você Se ele cismar aqui Alguma coisa pode acontecer Se ele pode bater seu carro Mano ele não anda no seu carro Falei Cara fica à vontade Se bater pode deixar comigo que eu dou um jeito Não foi eu que peguei seu carro emprestado Falei Não mano Eu não vou usar o seu carro não Só se no seu caso eu precisar mesmo De extrema necessidade Falei Você brinca demais cara Até parece que eu ia ficar andando a pé aí Com o carro na garagem O carro deve estar parado lá Deve estar até cheio de poeira mano O Luke é moda cara Eita Depois vou abastecer nesse posto aqui galera Depois que eu terminar de pintar ele Eu devo terminar de pintar ele o que Hoje é quarta-feira Eu devo terminar de pintar ele Lá pra sexta-feira Por aí mano Não tenho certeza não Aí depois que eu terminar de pintar ele Eu vou lá pra piscina e tal Entendeu Deixa eu entrar aqui ó Aê Vê se o João tá aqui galera Aí o João já tá aí já mano Só coloca esse carro lá dentro Aí galera o carro já tá aqui dentro De boa mano Agora é só a gente tá começando a dar uma mexida Esse porta-malas Esse para-choque traseiro aqui E o capô mano A gente vai ter que tirar Porque Ó a polícia ó Quadro maluco lá ó A gente vai ter que tirar mano Porque tipo assim Tá amassado galera Opa tá dando tiro ali cara Ó Ó a polícia pregando bala no cara lá Cê é louco mano Ó Descendo tiro no cara lá velho Sem dó Móla troca de tiro ali Abaixa aí João Fica em pé não pô Parece que derrubou ele ó E eu nem quero nem ver Tá amassado galera Tá empenado Cês vejam Não fecha não mano Não fecha Aí a gente vai ter que tirar isso aí Pra tá desempenando Morô João Cê já pode começar aí mano Que eu já vou pra parte da pintura já Beleza Galera Assim que eu terminar de mexer nesse Fúrmulo aqui galera Eu volto ok Voltei galera E aí Como vocês podem ver galera A tampa aqui do porta-malas Tanto a do capô aqui na frente mano Já estão todas aí Filezinha Já desempenou né mano A gente teve que dar uma lixada aí Teve que bater Essas paradas aí tudo Mas conseguimos mano E o dono dele galera Depois veio aqui mano De táxi Não sei se era táxi Ou se era parente dele Só sei que veio num carro aí E trouxe esse jogo de rodas aí Pra gente estar instalando Entendeu galera Trouxe as rodas Os pneus Ele falou que podia continuar os mesmos Eu falei Então beleza Pode deixar que eu vou instalar É claro que só vou colocando isso aí Na conta depois né Mas tá de boa Aí agora galera Só falta eu mas o João Começar a pintar aqui mano Colocar aquele amarelo Pra ele ficar bem foda E assim que a gente Terminar de pintar o carro mano É capaz de depois de amanhã A gente terminar por aí A gente volta beleza Agora são ó 8 e 5 da manhã galera Eu resolvi vir pra cá Certo a gente tá mexendo No Fiat Punto aí Então aguardem aí Que daqui a pouco eu volto galera Tá Depois tem que arrumar isso aqui Voltei galera Aí mano ó O tempo aqui fechou galera Tem o que Tem dois dias já que eu Parece que eu até acertei né mano Que eu falei Eu acho que eu falei Que foi dois dias Que ia demorar Pra tá pintando o carro E deixar ele bem top Aí mesmo né Mas se liga galera Olha aí como que ficou O Fiat Punto mano Eu mas o João Nós tivemos um pouquinho De trabalho galera Que teve que tirar peça Por peça aí Entendeu Pra gente tá pintando Deixa eu tirar o carro Lá pra fora Pra vocês estarem Reparando nele aí Melhor mano Tô com medo É de começar a chover galera Mas começar a chover Também não tem problema Não que o trabalho Não para Beleza Aí galera Fala no Diz aí galera Deixa aí nos comentários Se você gostou Ou não do Fiat Punto Cara Eu particularmente Achei que ele ficou Muito top galera Muito top mesmo O dono dele falou Que vai querer Dar uma rebaixada nele Aí eu falei Não isso aí Eu deixo lá Pra outra oficina então E vai ficar bem mais top Ainda não Que a gente colocar o som Galera Deixa eu só despedir Do João aqui mano Só ir lá Deixar um negócio ali Eu vou despedir Do João ó Depois tem que arrumar Essas paradas aqui Sem querer derrubar Esse trem Caramba Só deixar um trem aqui Aí Oi João Eu tô indo Falou Fica com Deus aí mano Daqui a pouco Você pode ir pra casa Beleza Tamo junto Aí galera Agora eu vou estar Saindo lá pra oficina Mano Pra tá começando Eu mas o Lucas A instalar o som aí No Fiat Punto Galera Na moral velho Tá muito top mesmo O carro mano Tá muito top Opa Tinha um carro vindo ali Mas dá pra mim Aqui eu vou passar aqui Nessa estrada de terra Galera Lá eu lavo ele de novo Entendeu Porque eu não quero Perder tempo não mano Vou pegar esse atalho Aqui pra tá me ajudando Opa Caramba velho Quase que eu bati No carro do maluco Opa 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 Que isso Que isso Que isso Que isso Nossa senhora Ai galera Nossa mano Que isso O cara Deu tiro Em mim Sem mais Sem menos Ele tá vindo Ele tá vindo Vou entrar aqui No carro E vou vazar Será que a polícia Vai conseguir pegar ele Velho Por que Ai 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 Tá atirando de novo Tá atirando de novo Ai a polícia Ai a polícia Caramba Tá lá embaixo Tá lá embaixo Ele tá lá embaixo Ai velho Não acredito nisso não Nossa Deixa a polícia Eita ai Ele tá atirando a polícia Ele tá atirando a polícia Olha lá Começou a trocar Eita ele acertou o policial Galera Nossa parece que o policial Já acabou com ele Caramba velho Por que Nossa acertou Olha o vidro do carro Galera O vidro do carro Que o parabéns aqui Traseiro Já era Onde o tiro Onde o tiro pegou Nossa obrigado Meu Deus Olha velho Eu tô muito assustado Galera Tô muito assustado Eu não tô bem Mano Não tô bem Caramba Com certeza Era assaltante Só que eu não vi Cara Se fosse assaltante No caso Igual no dia da moto Eu mandou eu parar Eu parei Entreguei a moto Ai meu coração Tá muito Nossa Tô precisando tomar um remédio Pra me acalmar Mano O susto foi muito grande Galera Ainda bem que a polícia Conseguiu vir a tempo Nossa a polícia Reagiu muito rápido Galera Assim que eu liguei A polícia chegou Nossa Ai galera Desculpa aí Desculpa aí Mas eu tô muito assustado Mano Tô muito assustado Eu odeio tomar susto Ainda mais um susto Como esse ainda O cara tentou me matar Aqui velho Atirou contra mim Caramba velho Nunca mais eu vou passar Nessa estrada aqui Nossa Obrigado Meu Deus Caramba mano Eu vou nem começar A mexer nesse carro Hoje não Vou chegar lá E vou Deixar ele lá na oficina Vou avisar os caras E vou ir pra casa Nossa velho Tava pensando Em chegar Em colocar o som Do carro Agora eu vou ter que ver Essa parada do vidro Entendeu Vou explicar o cara Por que Eita Vou explicar o cara Por que Que a gente vai atrasar Galera E ver o que Que aconteceu Direitinho Esse desacerto Que teve aí Nossa velho Eu tô tremendo Galera Tô tremendo Mano Não tô em condições De dirigir Eu tô tremendo Vou ter que ir Pra faixa da esquerda Ali mano Daqui a pouco Opa O Celtinha Ela tá embrasada Descer pra faixa Da esquerda Eita A faixa da esquerda Agora parou Nossa Só foi Eu vim pra faixa Da esquerda E ela parou Eu vou voltar Pra da direita Então Aí agora Parece que ela andou Mano do céu O que que aconteceu Ali agora velho Olha o tamanho Da brecha Que deu no vidro Nossa De uma hora Pra outra Você escuta Tiro Enquanto você assusta O tiro Tá vindo Pro seu lado Ainda Você tá ficando É louco Não desejo isso Pra ninguém Na moral Caramba Cadê Por que esses caras Não andam Vou cortar Pra essa faixa Da direita Aqui Ah Mas pior que aqui Eu vou ter que subir Né mano Ah Mas não tem problema Não vou subir Aqui mesmo Porque o trânsito Na rodovia Tá muito congestionado Eita Vamos só guardar Esse sinal Abrir aí galera E eu já volto Beleza Caramba Ah lá Já abriu também Velho Eu tô muito assustado Na moral mesmo Eu não tô bem Não tô bem Opa O sinal fechou Fechou ali Agora pra gente Ai meu Deus Chegar lá Eu vou tomar um remédio Calmante Eu tô muito nervoso Tremendo demais Agora Opa E esse maluco Seguizagueando aí Vamos só guardar Esse sinal abrir aqui galera Pra gente tá continuando Beleza Aê galera O sinal abriu Opa Mano Olha o carro ali Batendo no ônibus Ranhou a lateral Do ônibus todo Eita Esse maluco aqui tá Ó Pra você ver Esse maluco aqui tá freando De uma vez mano Vamos esperar o sinal abrir Mais um sinal Cara Pelo amor de Deus Desse jeito não dá não Aí já abriu também Vamos maluco Opa Ó Ó o acidente Ó o acidente Caramba velho O cara do caminhão É louco mano Nossa Você é doido Cara aqui não tem Parece que carro pra eles É brinquedo Sai arrastando Assim Tá ficando é louco Mano eu tô muito assustado Galera Eu tô Sei lá Parece que tô com um nó Na garganta aqui Cara Tô tremendo demais Velho Que cara lento Mano Deixa eu cortar esse cara aqui Opa aí ó Pegamos o sinal fechado Mas vou avançar galera Vou avançar esse sinal aí Que eu tô Sei lá mano Tô querendo chegar logo Entendeu Aí agora a gente deu sorte Pegou o sinal aberto Mano É Quase que a gente Fica nele também Porque aquela tartaruga lá Quase que garra a gente aqui Aqui a gente pode virar Nem mesmo Com o sinal vermelho É só ter um pouquinho de atenção E ali a gente vai virar pra direita Galera Ali não Na rua de baixo E pra esquerda Quero dizer né Vamos só aguardar Aí Mano Hoje a gente tá com sorte Nessa parte aí né Porque se for Olha aquilo lá Como sorte Velho Aquilo que aconteceu lá Naquele atalho Aquilo não é sorte nunca Deus me deu Pra um livramento Ali agora galera Graças a Deus Não aconteceu nada comigo Nenhum tiro pegou em mim não Mano Será que tem alguém aí Na oficina Galera Nem sei se tem alguém Aqui na oficina Eu já falei com eles Que eu ia vir né Eu não sei se o Lucas Tá aí Parece que não tem Ninguém aqui não hein galera Deixa eu parar o carro aqui mano Ah não ali ó O Pedro tá ali já E aí Pedro O Lucas não chegou ainda não mano Olha aqui ó Sujou de barro mano O Lucas não chegou ainda não Pedro Chegou não galera Pelo jeito o Lucas não chegou não mano Opa Vou ter que lavar o carro Galera Olha o estado Que o vidro ficou mano Vou ter que trocar Esse vidro aqui mano Tá foda Tem que dar uma lavada Quando eu tô à toa em casa Eu não filmo não Mas o próximo vídeo mano Eu vou mostrar aí Eu colocando o som Como que o som ficou Entendeu Então não perca não Que vai ser top mano Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou é nóis Boa noite Tchau 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 Tchau